Fala galera, tudo certo? Bom, o vídeo de hoje é um pouco um vídeo bem diferente aqui no canal na realidade É um vídeo que eu acho que bastante gente aqui do canal sempre quis ver aqui Eu também sempre quis ver E bom, pra quem se recorda, eu tô dentro aqui do HB20, não é o HB20S 2015 e antigamente a gente tinha um Sandero, um Expression 2010 Esse carro foi vendido, já fazem quase dois anos inclusive Acho que nunca comentei isso aqui no canal, mas enfim Era um carro que era a minha paixão, eu sempre gostei desse carro E hoje a gente vai estar repondo ele, a gente vai estar colocando um carro no lugar dele Não é o mesmo carro infelizmente, um carro de outra marca Não vou falar a marca ainda pra vocês, vocês também não viram aí no título do vídeo a princípio Não sei como é que eu vou fazer a edição depois, mas enfim Então é isso aí, vamos lá pegar o carro agora Um dia muito especial pra mim, pros meus pais, pra todo mundo Porque a gente espera muito por esse dia Porque a gente prestou vender o carro por conta de questões financeiras, outras prioridades no momento Mas graças a Deus agora a gente conseguiu novamente E vamos lá então agora, vou mostrar o carro aqui pra vocês logo logo Tá certo? Vamos lá Pronto aqui galera, novo veículo aqui do canal Brincadeiras à parte Tá aqui então Esse aqui é um Punto Essence Muito bacana o carro, com rodas do Punto Sport Tem o kit Criative 1 Andrei, vou mostrar aqui mais detalhes do carro pra vocês Andrei, vou mostrar aqui mais detalhes do carro pra vocês Então tá aqui então galera Saindo aqui da Fiat Barili com um Punto Esse aqui é um Punto Essence Aí então Um breve mais detalhes do carro pra vocês Fala galera Tanto aqui Punto aqui já Indahouse A gente já trouxe o carro aqui pra casa Esse aqui é um Punto Essence Ele é um 1213 1.6 Tem 117 cavalos E é um carrinho bem honesto até A gente adquiriu ele aqui na Conferência da Mercedes Como a gente viu ele anteriormente Ele tá com umas modificações Então a gente vê aqui que ele tá com rodas Do Punto Sporting A roda do Essence é basicamente Essa mesma roda aqui Entretanto ela só tem outra coloração Ela tem uma coloração branca Meio prata Basicamente igual a essa cor aqui E ele tá com isso no filme também De resto o carro tá 100% original Então o visual aqui pra mostrar pra vocês O carro é bem bonito Foi colhido recentemente Já vou mostrar melhores detalhes do interior Aqui então A nomenclatura criativa Que ele tinha opcional Do kit criativa Eu acho que é o kit criativa 1 Não eu estudei direito o carro ainda Então não vou afirmar pra vocês Mas em breve Sai um vídeo bem detalhado Do carro ainda pra vocês Tá certo? Eu acho muito bacana A traseira dele A lantreira dele também Eu acho muito legal De noite é muito bacana Ela fica acesa aqui É bem legal Nomenclatura ponto Bacana né Pra fazer a abertura dos carros da Fiat Então por porta-mala Você faz a abertura Pelo logo Então porta-malas do carro Bem bacana Eu só não gosto muito Do ponto dessa barquinha Que ele tem essa parte mais Pra baixo né Pro control step Podia ser algo Plano Mas entretanto Isso aqui é bom também Porque aumenta A capacidade do porta-malas Tem uma essência Ele é 1.6 Dezesseis válvulas Parte traseira aqui pra vocês Devido a manivela aqui atrás Ele não é o kit Creative 2 Então ele não tem Vida elétrica aqui atrás Os bancos em si Estão bem novos O único porém desse carro Vou mostrar aqui mais Detalhes pra vocês O único porém dele É que o forro de porta Tanto aqui Basicamente em quase todas as portas Ele tá um pouco solto Então mais claro Isso aqui é uma coisa Que vai ser gerada Com o conteúdo aqui pro canal Vou fazer o vídeo Talvez tentando colar novamente Enfim Ele também tá um pouquinho solto Mas aqui dentro A gente já vê melhor o carro Esse aqui então Rádio original do carro Ele não tem bluetooth Infelizmente Mas tem entrada USB Câmbio manual de 5 velocidades Câmbio padrão da Fiat Aquele engate Bem macio Bem gostoso Então O painel dele é super completo E o volante desse aqui Infelizmente não tem O comando de áudio no volante Mas ele já possui Aqui então O farol de neblina Aqui então As funções Do computador de bordo Que inclusive É bem completo também Esse aqui é o legal Da Fiat Realmente um computador de bordo Bem bacana Tem autonomia Distanciar Consumo Enfim Em breve vou fazer um vídeo Mais detalhado do carro Pra vocês Mas por enquanto É esse aqui Então é isso aí pessoal Já tô aqui em casa Agora a gente já tá aqui Com o ponto Carro novo aqui da família Será que tem mais Alguns detalhes do carro Pra vocês Em breve vou fazer um vídeo Bem detalhado do carro Pra vocês Um vídeo Uma avaliação completa Desse carro também Porque eu também Não conheço o carro ainda Quero mexer nele bastante Quero fuçar ele bastante E eu vou até fazer Uma pergunta pra vocês Vocês querem uma série De vídeos desse carro Aqui no canal Talvez montando um projeto Nele Algo assim Não fazendo nada Absurdo Transformando ele Em outra versão Nada do tipo Mas assim talvez Ah o vídeo colando aqui O forro de porta Às vezes configurando o som Mostrando algumas curiosidades Do carro Se vocês quiserem Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu tenho muito interesse Em fazer esse tipo de vídeo E se vocês apoiarem Claro Com certeza eu vou fazer Tá certo pessoal Mas bom então Basicamente Esse daqui foi o vídeo Eu espero que todo mundo Tenha gostado Se gostaria Deixe aqui embaixo O seu like Não esqueça também De curtir E compartilhar Com seus amigos Se inscreva no canal Também É muito importante E também deixe aqui embaixo Suggestões de outros carros Caminhões Vozes Enfim Demais veículos Que vocês querem Que eu esteja fazendo A variação Aqui pro canal Tá certo? Então é isso daí Muito obrigado a todo mundo Pessoal Obrigado mesmo de coração E bom Acho que eu não falei O carro não é meu Por enquanto Eu ainda não tenho a idade Todo mundo fala aí Que faz 8 anos Logo Pra gente poder aí Fazer o vídeo dirigindo Mas não O carro não é meu ainda Tá o carro da minha mãe Claro De uso Pessoal aí Do meu pai Da minha mãe Ainda não tenho o carro Mas vocês fiquem tranquilos Que assim que eu comprar O meu veículo também Eu espero que Se Deus quiser Logo logo Vai ter vídeo aqui no canal também Vai ter vídeo bacana E vai ter projeto bacana também Tá certo pessoal? Então é isso daí A gente se vê No próximo vídeo Valeu